. 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 As férias tem quase um ano aqui, olha lá. Deu até quinta e seis. Vamos. Quinta e seis e vinte e sete. Quinta e seis a cem até. Até aqui tem... tal... Abacate? É.